Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui fazendo esse vídeo rápido para mostrar um pouquinho para vocês aqui como que é o ambiente de trabalho aqui na universidade. Então, passando aqui, estou na minha sala, aqui seria o meu cockpit, onde eu trabalho, na parte do computador. Então, estou até tendo aqui questão de também para publicação, somentei artigo para publicação em revista científica, tem outra que eu estou elaborando projeto de extensão também, para ser um edital aqui da universidade, respondendo alguns e-mails também de alunos, de pesquisadores, de parceiros também em pesquisa. Além disso, acompanhando também, eu tenho um coordenador do TCC, trabalho com profissão de cursos aqui do curso de Dinharia e Agronômica, estão acompanhando aí o recebimento, como está o andamento dos alunos nas atividades do TCC e também preparando a aulinha aí sobre sistema digestório e fisiologia, que eu vou ministrar aí para a turma de Dinharia e Agronômica na próxima agora, quinta-feira, dia 11. Então, só para mostrar para vocês aqui um pouquinho do meu ambiente de trabalho aqui na universidade, até aqui coloco algumas coisas que eu gosto, tem aqui umas miniaturas de jogadores de futebol americanos, do Philadelphia Eagles, que é um time que eu acompanho, tem minha bandeirinha ali também do Peixe, do Santos, primeira turma, aqui minha família, minha esposa e minha filha, que logicamente me motivam a cada dia estar aí batalhando, tá bom? Então, mais para vocês conhecerem um pouquinho e vou estar também colocando alguns vídeos aí mais à frente também sobre outros lugares aqui da universidade, no campus Lagoa do Sino, onde eu trabalho aqui, que é um lugar maravilhoso, um contato com a natureza e a produção agropecuária aqui fenomenal. Se liguem aí que logo mais eu vou postar para vocês verem também. Um abraço, gente!